Já tivemos muitos batalhadores pela causa da igualdade racial, mas, se quisermos citar uma personalidade que se destacou e cujo trabalho significou muito para a melhora das condições dos menos favorecidos e dos negros, sem dúvida, Abdias merece ser colocado em lugar de destaque. Por isso mesmo é considerado o precursor do movimento negro no Brasil. Há um mundo de ações maravilhosas e repletas de benemerência na biografia desse grande líder brasileiro do século XX. Espero que esta obra sirva para despertar ou reforçar, naqueles que reconhecem a necessidade de aperfeiçoar as ações compensatórias e fazer justiça aos afrodescendentes, a vontade de continuar essa luta pela justiça social e igualdade para todos os seres humanos. Certamente, há de se considerar que o embrião para a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial, Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, cujo projeto eu tive a honra de aplicar, apresentar quando era deputado, surgiu das ideias que já tinham sido apresentadas por Abdias Nascimento, maior defensor brasileiro e um dos maiores defensores, internacionalmente, das causas dos afrodescendentes. Que a biografia de Abdias Nascimento inspire muitos e muitos brasileiros que lutam pelos direitos dos menos favorecidos. Senador Paulo Paim. Grandes vultos. Grandes vultos. Que honraram. O Senado. Que honraram o Senado. Abdias Nascimento. Abdias. Nascimento. Elisa Larquin. Nascimento. Grandes vultos. Que honraram o Senado. Abdias Nascimento. Senado Federal Mesa Bienio 2013-2014. Senador Renan Calheiros Presidente. Senador Jorge Viana I Vice-Presidente. Senador Romero Juca II Vice-Presidente. Senador Flexa Ribeiro I Secretário. Senadora Ângela Portela II Secretária. Senador Ciro Nogueira III Secretário. Senador João Vicente Claudino IV Secretário. Suplentes de Secretário Senador Magno Malta. Senador Jaime Campos. Senador João Durval. Senador Casildo Maldaner. Secretaria de Editoração e Publicações. Coordenação de Edições Técnicas. Grandes vultos. Que honraram o Senado. Abdias Nascimento. Elisa Larquin Nascimento. Brasília. 2014. Coordenação de Edições Técnicas. Praça dos Três Poderes. Via N2. Unidade de Apoio 3. SEP 70165-900. Brasília. DF e Mail. Livro Senado Leg BR. Alô Senado. 0800-61-2211. Nascimento. Elisa Larquin. Abdias Nascimento Elisa Larquin. Brasília. Senado Federal. Coordenação de Edições Técnicas. 2014. 347-P. Grandes vultos. Que honraram o Senado. Isbno 978-85-718-537-2. 1. Senador. Biografia. Brasil. 2. Política e Governo. Brasil. 3. Negros. Biografia. Brasil. 4. Nascimento. Abdias do. 1914-2011. I. Título. 2. Série. CDD 923-281. Edição do Senado Federal. Diretor-Geral. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Secretário-Geral da Mesa. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Impresso na Secretaria de Editoração e Publicações. Diretor. Florian Augusto Coutinho Madruga. Produzido na Coordenação de Edições Técnicas. Coordenadora. Ana Maria de Lucena Rodrigues. Pesquisa, organização e autoria do texto. Elisa Larquin. Nascimento. Projeto Gráfico. Lucas Santos de Oliveira. Imagens e documentos de arquivo. Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. IP Afro. Revisão. Angelina Almeida. Editoração Eletrônica. Rejane Campos. Ficha Catalográfica e Revisão de Referências. Bianca Rossi. 9 Sobre o nome do biografado 11 Apresentação do senador Paulo Paim 15 Caro leitor. Capítulo 6 Pan-Africanismo e Arte no Mundo e no Brasil. No ano de 1968, o mundo vivia um período de intensa agitação política e cultural. Cresciam movimentos sociais como LGBT, feminista, indígena, antirracista e ambientalista, que conviviam em certa tensão com os sindicalistas e anticolonialistas. Estes, frequentemente orientados por perspectivas marxistas, relutavam em aceitar as identidades específicas cujos movimentos sociais personificavam a confluência entre cultura e política que marcava a atuação do teatro experimental do negro, tem, no Brasil. As demandas dos movimentos sociais se imbricavam com questões oriundas da geopolítica dos blocos hegemônicos, capitalista e socialista, e sofriam o impacto da polarização entre esquerda e direita. A noção do multiculturalismo não existia. Ação e pensamento político se articulavam de acordo com referências normativas, históricas e ideológicas ocidentais. A noção de contracultura somavam-se várias insurgências críticas a essas referências. Nos Estados Unidos, o embate se traduzia nas lutas estudantis e da sociedade civil contra a guerra no Vietnã, contra o complexo militar industrial e contra os investimentos nele e na economia sul-africana do regime da apartheid por parte de faculdades e outras instituições. Jovens pacifistas exerciam o flower power. O movimento negro pelos direitos civis se desdobrava em novas expressões, o black power e o nacionalismo negro. As universidades eram focos intensos desses embates. Seus campi constituíam, há um tempo, o terreno físico onde ocorriam conflitos e mortes na repressão de atos de protesto, e o ambiente intelectual e administrativo de ajuste de conteúdos e processos acadêmicos para atender às demandas políticas emergentes. De modo geral, a crítica às abordagens acadêmicas mostrava a tendência colonialista e ou patriarcal da pretensa objetividade da ciência ocidental. No caso do movimento feminista, a crítica ao pensamento hegemônico levou à criação de institutos ou departamentos de estudos da mulher. Os intelectuais afro-americanos deflagraram uma forte crítica aos estudos africanos existentes, revelando a ótica colonialista de seus protagonistas, quase todos brancos. Eles exigiam programas de estudos afro-americanos sob a liderança de pesquisadores negros, demanda que evoluiu para a criação dos estudos africana-290. Essa demanda segue a mesma lógica dos intelectuais do TEM, no Brasil, ao organizar um o Congresso do Negro Brasileiro nos idos de 1949. Aliás, grande parte das reivindicações dos negros norte-americanos ecoava às posições do TEM décadas antes. Por isso, Abdias Nascimento dizia que ele não aprendeu nada de novo com os negros norte-americanos. Viveu, sim, um momento de maior liberdade para a desenvoltura nas afirmações inequívocas da causa que já conceituava, antes, como comum aos povos africanos no continente e fora dele. 290 seguindo o modelo de W.E.B. Dubois no projeto da Enciclopédia Africana, tais estudos. Reúnem pesquisas e estudos sobre a África e sua diáspora como um conjunto integrado. Para mais detalhes sobre esse processo, ver Maulana Carenga, 2009. Grandes vultos que honraram o Senado 200. A conquista de novos espaços na estrutura universitária fazia parte do processo político de afirmação das identidades que moldariam o mundo pós-moderno e que levariam um bom tempo, ainda, para articular-se na linguagem do multiculturalismo. O cenário intelectual e político dos Estados Unidos espelhava esse processo, do qual o Teatro Experimental do Negro fora protagonista no Brasil desde 1944. Encontros e intercâmbios. Após uma rápida visita à Cuernavaca 291 e Cidade do México, Abdias Nascimento chegou aos Estados Unidos com o intuito de realizar intercâmbio com organizações negras. Chegou num momento em que o teatro negro fervia. No Arlen, bairro negro de Nova York, encontrou a dinâmica atriz, bailarina e empreendedora social Barbara Ann Teher para conhecer seu National Black Theater. O NBT almejava a transformação social e cultural e a inovação histórica na comunidade negra. Teher conseguiu uma sede e criou sua metodologia própria com base no estilo chamada e resposta das igrejas negras 292. O diálogo com Abdias Nascimento foi muito rico. 293. Eles discutiram o movimento de arte negra que mobilizava artistas em todo o país e o racismo no Brasil, cujas especificidades Abdias mostrava a todos os seus interlocutores. Outro teatro negro que Abdias Nascimento visitou foi o Coumba Teatro, em Chicago, fundado em 1968 por Val Grayward. O grupo realizava suas performances com jazz, blues e gospel em escolas, igrejas e parques. Instalado em um galpão abandonado, foi atacado por gangues. Esses mesmos jovens depois passaram a participar das atividades do teatro. Ativo e exitoso, o Coumba, que em que slyly significa limpar, arrumar, criar e construir, continuou suas atividades até 1993-294. Jeff Donaldson 295 fundara em Chicago a Organização de Cultura Negra Americana, OBAC, e criava a estética transáfrica para fazer da arte para o povo uma arma de libertação. Das oficinas da OBAC surgiu o Muro do Respeito, um mural de heróis negros e suas histórias que inspirou trabalhos. 291 em Cuernavaca, ele visitou o Centro Intercultural de Documentação, SIDOC, de Ivan Elish. 292 nas cerimônias do Protestantismo Negro no Zeoa, o pastor fala e a plateia responde. A técnica de TEER se chamava Tecnologia da Alma. 293 em várias ocasiões, quando estivemos em Nova York mais tarde, falei com Barbara. Antheer por telefone no intuito de marcar um desejado reencontro, mas não foi possível. Ela faleceu em 2008. Hoje, o NBT continua seu trabalho com foco na formação de jovens, sob a direção de Saad Litkot, filha de TEER. Disponível em. Acesso em. 11 Jun. 2014. 294. Os acervos da companhia e de sua fundadora se encontram na Biblioteca Pública de Chicago, de acordo com o levantamento do Consórcio de Pesquisa sobre a Metrópole Negra. Mais informações sobre a fundadora em. 295. Jeff Donaldson, fundador com Hoyt Fuller e Gerald Mkorter do OBAC, Organização de Cultura Negra Americana e de Africobra, Coalizão de Artistas Negros Revolucionários Comuna Africana de Artistas Bad Relevantes. Abdias Nascimento 201. Semelhantes em outras cidades. O Kumba Teatre se apresentava junto a esse muro, aprofundando a ligação entre o movimento das artes e a comunidade local, que protegia e interagia com o muro 296. Outro protagonista de destaque que Abdias conheceu foi o poeta, então Dom L., lei, que em 1974 adotaria o nome Akima Dubuti. Ele fundara a editora Tirdo Orde Preze, com La Rieneau, a revista Black Box Bulletin, no intuito de prover literatura de qualidade focada primeiramente nos temas, nas questões e na crítica relevantes a um público afro-americano. No ano da visita de Abdias Nascimento, ele estava criando o Instituto de Positiva Educação, que inauguraria em 1969-297. 296 Art Institute of Chicago, Temigte Blackwell, WWW Artic Edujunk e Migte. Blackwell Doc 297 mais tarde criaria novas instituições dedicadas à educação. A Neoconcept Show, 1972, e a Escola Charter Internacional Beti Shabazz, 1998. Ver, entre outras referências, té. Reportagem e entrevista sobre o teatro negro no Brasil em jornal mexicano, 1968. Grandes vultos que honraram o Senado 202. Em viagem de roteiro intenso, Abdias Nascimento conheceu centros culturais e ateliês de artistas como Romaré Bearden 298, Leroy Clark 299, Eduard Spriggs 300, o ator Ossi e Davies 301, os escritores John O'Killens 302 e John Henrique Clark 303, o crítico La Rieneau 304, os poetas Keorapetsik Gozitzili 305 e Sonia Sanchez 306. Visitou em ST, Lois, Missouri, o Centro de Dança e Cultura da coreógrafa Caterine Dunham, que havia colaborado com o TEM 307. Sua companhia trabalhava com temas que ela pesquisava em diversos países, sobretudo o Haiti, e fazia turnês no exterior. Sua escola lançou bailarinos e coreógrafos afro-americanos como Alvin Ailey, Earta Kit e Rosalie King, Abdias Nascimento e Caterine Dunham cultivaram uma rica amizade. Seriam homenageados juntos, em 2001, pelos Centros Schumburg de Pesquisa sobre Cultura Negra, da Rede de Bibliotecas Públicas do município de Nova York 308. Todas as personalidades e organizações negras tinham compromisso com o combate ao racismo e com a promoção dos direitos e oportunidades das pessoas. Poetry Fondation, disponível em, acesso em, 13 Jun, 2014. 298 destacado artista afro-norte-americano, Romaré Bearden, 1911-1988, trabalhava, inovando com diversas técnicas e materiais. Para mais informações, ver. 299 Leroy Clark nasceu em 1938, em Trinidade, e desenvolveu sua pintura em Nova York, entre 1967 e 1980. Foi o primeiro a ser designado como artista mestre pelo Museu e Galeria de Arte Nacional de Trinidade e Tobago, em 1998. Mais informações em, acesso em, 21 Jul, 2014. 300 O artista plástico Eduard Spriggs era diretor do Estudio Museu em Arlen. Mais tarde, fundou a Galeria Amon Doze, em Atlanta. 301 Ator negro de teatro e cinema. Mais informações em, acesso em, 21 Jul, 2014. 302 John Oliver Killens, 1916-1987, autor dos romances Youngblood, 1954, e Ande Ten. Weyard Tetunder, 1963, fundara em 1950, com o historiador John Henrique Clark e outros, o Arlen Ritter's Guild. Ele é considerado por alguns como uma espécie de pai do Black Arts Movement. 303 John Henrique Clark, 1915-1998, autor de livros de referência sobre Marcus Garvey e, o pan-africanismo, teve papel fundamental na criação e consolidação da proposta dos estudos africana, liderando a criação da Associação de Estudos da Herança Africana e do Departamento de Estudos e Pesquisas Africana da prestigiosa Universidade Cornell. 304 O crítico literário e ativista Larry Neal, 1937-1981, foi coeditor, com Leroy Jones, da clássica antologia de literatura negra Blackfeely, 1968. Ajudou a criar o Upto no Ritter's Movement e outras organizações e expressões do Black Arts Movement. 305 O poeta sul-africano Keorapetsik Gozitzili estava no exílio. Pertencia ao Congresso Nacional Africano, ANC, de Nelson Mandela. Integrante do coletivo de escritores negros Umbra e do Upto no Ritter's Movement em Nova York, ele fundou o Black Arts Theater. Em 1975, deixou os Estados Unidos para viver na África, se radicando na Tanzânia. Retornou à África do Sul em 1990 para organizar o ANC como partido político. Em 2006 foi nomeado poeta laureate do país. 306 Sonia Sanchez, uma das mais importantes poetas negras ativistas do Zewa, foi professora. E hoje é poeta em residência na Universidade Temple, Filadélfia, EUA. Mais informações sem acesso em Setiago, 2014, 307 Quilombo, 1950, N, 10, P, 7, 10, 308. Impedido de comparecer por problema de saúde, Abdias Nascimento foi representado pelo filho Osiris Larkin Nascimento na cerimônia realizada na sede da ONU sobre o comando de Howard Dodson, Chefe do Schomburg Center. Para informações sobre Dunham e suas instituições, ver site oficial dos Centros Caterine Dunham para as Artes e Humanidades. Acesso em 21 Jun, 2014. Abdias Nascimento 203. Negras 309. Abdias Nascimento mostrava a elas a natureza peculiar do racismo no Brasil, a riqueza da herança africana e a secular luta contra a escravidão e a discriminação. Elas encarnavam o mesmo princípio que o Tem vivia. A união íntima e inestricável das dimensões política e cultural de seu trabalho. No Brasil esse fato se expressava no conceito da negritude. Nos Estados Unidos o vocabulário era outro, o fenômeno o mesmo. A poetisa e ativista Jaini Cortez o expressou assim 310. As artes são uma das armas da vida. Podem fazer ver e sentir a realidade e ajudar a mudar essa realidade. Abdias Nascimento passou um dia memorável com a figura que incorporava de forma mais nítida e direta esse fenômeno. O dramaturgo Amiri Baraka, Leroy Jones. Proeminente no início dos 1960 como poeta e editor Beat 311, Baraka sofreu um impacto extraordinário com o assassinato de Malcolm X em 309. Ed Spriggs, Jeff Donaldson, Sonia Sanchez e Barbara Antheer participaram do Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, ou do Congress of Racial Equality, CORE. Larry Neal foi diretor de Educação dos Panteras Negras, Val Graioard do Southside Community Center e assim por diante. 310 Jaini Cortez, 1934-2012, foi uma das mais fortes vozes do movimento da arte negra. Trecho de palestra proferida na Universidade Metropolitana de Leeds, Inglaterra, em 2011, citada por Margaret Busby, 2013. 311 Vanguarda poética de Greenwich Village, Nova York, a Beat Generation reunia autores. Como Jacques Kerouac e Alain Ginsberg, Baraka, então Leroy Jones, teve papel de liderança nesse movimento como editor de suas revistas Eugene Floating Bear. Com a premiada peça teatral do Tman e com Blue Speople, um trabalho de pesquisa sobre a história da música e duetos cultural da população negra. A poeta e ativista Jaini Cortez, o escultor Mel Edwards, Abdias e Elisa Nascimento e Marieta Campos Damas. Rio de Janeiro, 1987. Grandes vultos que honraram o Senado 204. 1965. Mudou-se para o Arlen, onde criou o Black Arts Repertory Teatres Show, Bartz, com participação de Andy Spriggs, Jeff Donaldson, Sonia Sanchez e outros artistas e intelectuais. O fato expressava um fenômeno político nacional, o Black Arts Movement, que realizava festivais e foi o contexto ou inspirador da criação de uns 800 teatros e centros culturais negros no território nacional 312, inclusive aqueles de Chicago já citados. No ensaio de 1968 que se tornaria referência teórica do Black Arts Movement, Larineau afirma que essa arte negra é a irmã estética e espiritual do conceito de Black Power 313. O ativista negro Richard Huygert 314 cunhara a frase Black Power na década dos 1950, em referência à emergência das nações africanas independentes 315. Ela se popularizou nos 1960-316. Sua origem estabelece bem o paralelo do conceito Black Power Black Arts com o da negritude desenvolvido pelo TEM no Brasil nos anos 1950. Em 1967, Amiri Baraka estabeleceu uma comunidade de artistas politicamente ativos em Newark, sua cidade natal, e liderou a coalizão de negros e porto-riquenhos que elegeu o primeiro prefeito negro, Kenetza, Jibson. Abdias Nascimento visitou Baraka na Spiritose, casa que abrigava o grupo teatral Spiritose Players. Passou um dia convivendo com Baraka e sua proposta de construir uma comunidade artística e política autônoma. Eles tiveram uma conversa animada sobre o inferno de Dante, tema caro à Santa Irmandade Orquídea, a que Amiri Baraka dedicou um livro 317. Mas a atenção dos dois se concentrava em estratégias políticas da luta negra. Baraka, que trabalhava em aliança com os latinos porto-riquenhos, agora se deparava com um negro latino-brasileiro, militante político do movimento negro que lhe trazia novas referências. A língua era um dilema. Abdias Nascimento precisava de tradutores. A antropóloga afro-americana Angela Gillian 318 o acompanhou a Spiritose e enfrentou uma intensa maratona de trabalho. Outros o ajudaram em diversas ocasiões. O porto-riquenho Máximo Soriano e os norte-americanos Peter Lowndes e Stephen Schaib. Em Auckland, Califórnia, os Panteras Negras representavam o Black Power no outro extremo geográfico do país. Sua postura de desafio aberto ao racismo. 312 Oudard, Boeim, 2001. 313 Neal, 1968. 314 Richard Huygert, 1903-1960, um dos principais escritores negros dos Estados Unidos. Foi ativista negro e autor do premiado romance Nativson, 1941. Contemporâneo de Abdias Nascimento e do Tem, mantinha contatos com o colega brasileiro. Acervo e Peafro, sessão tem. 315 Salah 1, 1995. 316 A partir da publicação do livro de Stokely Carmichael e Charles V. Hamilton, Black Power. The Politics of Liberation in America, Nova York. Vintage Box, 1967. O livro se originou no ativismo dos autores no Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC. 317 Amiri Baraka. The System of Dantzel, New York. Grove Press, 1965. 318 Angela Gilliam realizou pesquisas sobre linguística, gênero e raça no Brasil e no mundo. Africano. Abdias Nascimento a conhecera em um evento de teatro negro no Harlem, quando ela se aproximou após a palestra que ele proferiu. Era raro encontrar uma negra norte-americana que falasse português. Abdias Nascimento, 205. Abdias Nascimento e Maulana Carenga, 1983. Foto. Elisa Larquin Nascimento. Abdias Nascimento visita o Centro Cultural de Maulana Carenga em Los Angeles, 1983. Foto. Elisa Larquin Nascimento. Grandes vultos que honraram o Senado, 206. Ofuscava as atividades comunitárias que desenvolvia, como o Programa de Alimentação Matinal para Crianças. Estando preso o líder Ueip, Newton, seu coxa irmã Bobice Ali recebeu Abdias Nascimento no quartel-geral da organização. Os Panthers se armavam exercendo direito constitucional desfrutado por brancos e negado mediante repressão violenta aos negros. Abdias Nascimento participaria da campanha política pela liberdade de Ueip. Uma das poucas obras dele em colagem é o tributo a esse ativista negro. O intercomunalismo revolucionário dos Panthers era uma ideologia de esquerda marxista. O ativista e professor Maulana Carenga havia saído da organização e desenvolvia sua filosofia de Kawai da 319, que Amiri Baraka adotara na Spiritose. Junto com os artistas e suas organizações, Maulana Carenga e Molefi Ka, a Zante, que mais tarde criaria a afrocentricidade 320, eram principais porta-vozes do nacionalismo negro, que insistia no efeito libertador e na necessidade política de construir identidade e autoestima positivas para a população negra. Sua posição política era análoga a do Tem. Exemplo do impacto da polarização ideológica da época sobre o movimento negro, Amiri Baraka, que havia trabalhado com Bobice Ali e os Panthers, iria, mais tarde, adotar uma orientação marxista. O pan-africanismo se articularia nos Estados Unidos nesses dois campos. O do socialismo científico enfatizaria a luta de classes em detrimento do ativismo cultural. Mas a luta contra o racismo, de uma forma ou outra, faria parte da agenda de todos. Abdias Nascimento mostrava a eles que no Brasil o combate ao racismo era taxado de racista por direita e esquerda, entre brancos e negros, e que a ideologia da democracia racial dificultava aos negros se identificarem como tal. Naquele tempo, os norte-americanos em geral, inclusive os negros, sabiam pouco do mundo e muito menos do Brasil. O mundo deles se resumia basicamente ao próprio país, o Caribe, a Europa e o outro polo ideológico representado por China e a União Soviética. As lutas anticolonialistas traziam novos focos a esse cenário. Urgia conhecer o tal terceiro mundo. Além disso, era o tempo do radical chic. A elite liberal e progressista queria compreender as minorias agitadas, fato que ajudava a abrir espaços alternativos na academia. Enfim, para negros e brancos norte-americanos, o afro-brasileiro Abdias Nascimento encarnava uma espécie de avis rara, despertando interesse naqueles que queriam aprender sobre novas dimensões da experiência humana. Ele estava sempre disposto a colaborar. Como brasileiro, ele era convocado para participar de mesas e conferências sobre o Caribe, pois esse era o limite da referência geográfica das plateias. 319 Maulana Carenga fundou a organização US. Prolífico pensador e pesquisador da herança. Africana, criou o Kwanzaa, celebração baseada nos princípios tradicionais africanos que fundamentam sua filosofia kawaiida. Professor da Universidade do Sul da Califórnia em San Diego, articulou os padrões acadêmicos dos estudos negros. Carenga, 2009. 320 Molefica, azante, idealizador da proposta epistemológica da afrocentricidade, creou na Universidade Temple o primeiro programa de pós-graduação com doutoramento em estudos afro-americanos. Prolífico pensador e pesquisador, autor de dezenas de livros, ele nunca deixou o ativismo político. C.F. Nascimento, E. 2009. Abdias Nascimento 207. Mesmo em encontros acadêmicos sobre cultura negra. A América Latina se resumia basicamente a Cuba e Porto Rico. A referência pan-africanista também sofria essa restrição. O mundo africano consistia do triângulo formado por África, Europa, Estados Unidos e Caribe de fala francesa e inglesa. Raramente os pan-africanistas tinham noção da escala da presença de africanos na América Central e do Sul. Os estudos latino-americanos, por sua vez, tendiam a refletir a escotomia dos próprios intelectuais da região, que aderiam à ideologia da cordialidade latina em matéria de questão racial. Um dos pontos que Abdias Nascimento enfatizava era o monopólio linguístico da noção de América pelos Estados Unidos, vigente ainda hoje. Em seminários de universidades prestigiosas, centros comunitários nos guetos negros e conferências estratégicas na África, surgia ele com sua enfática afirmação. Americano sou eu, ou afro-americanos somos todos nós, do Canadá à Argentina. Por outro lado, quem conhecia ou estudava o Brasil notava a enorme desproporção de sua percepção dentro da categoria América Latina. Tanto em extensão territorial como em população, o Brasil supera em muito os maiores países da região 321. Entretanto, a noção do senso comum dos norte-americanos, quando existia, era que o Brasil fosse apenas mais um pequeno país. Muita gente não sabia sequer que se fala português no Brasil. A consciência sobre a presença de africanos escravizados e da população negra, então, era quase nenhuma 322. Portanto, a mensagem de Abdias Nascimento caía para negros e brancos norte-americanos como novidade. Atuação artística-política. Quando terminava o período previsto para o intercâmbio, era dezembro e o regime militar baixava o ato institucional n. 5, fechando o Congresso Nacional e instaurando um período de repressão redobrada. Não seria prudente voltar ao Brasil. Abdias Nascimento recorreu aos amigos e encontrou abrigo com Ambagley e seu marido, que o acolheram em um quarto de seu apartamento em Manhatã. Tendo iniciado sua aventura artística com algumas pinturas, ainda no Rio de Janeiro, Abdias Nascimento encontrou outro respaldo. Ambagley era artista, e ali mesmo naquele quarto, usando palitos de fósforo e restos de tinta que a amiga jogava fora, ele voltou a pintar. O amigo e tradutor Peter Lowndes visitou aquele ateliê em 1969 junto com o meu amigo Adjer Coans, fotógrafo e pintor afro-estadunidense. Ficamos boquiabertos com a pujança. 321 em território. O Brasil compreende um território na ordem de 852. Argentina 375 e México 1 96 milhões de quilômetros quadrados. Na população, o Brasil tem por volta de 190, Argentina 40 e México 118 milhões de habitantes. 322 tive ocasião de publicar um artigo em revista acadêmica sobre o título Brasil. País-chave do mundo africano. O Moja. As Cholarly Journal of Black Studies. V. 4. N. 2. Universidade de Colorado em Boulder, 1980. Tema de um capítulo do meu livro Pan-Africanismo na América do SUU, 1981. Grandes vultos que honraram o Senado 208. Dos desenhos e cores desse pintor insólito dos Orixás 323. Efetivamente, Abdias Nascimento encontrava na pintura sua força de expressão 324. Uma coisa sensacional aconteceu comigo. Bloqueado pelo inglês, desenvolvi uma nova forma de comunicação. Descobri que possuía outra forma de linguagem dentro de mim mesmo. Descobri que podia pintar. E pintando eu seria capaz de mostrar o que palavreado nenhum diria. Seguiu-se um período difícil no sentido financeiro. A solidariedade lhe ajudou em mais de uma ocasião, a começar com o gesto do brasilianista Charles Oagley, professor da Universidade Colômbia, ao comprar um de seus quadros, um trítico que ainda se encontra no Instituto de Estudos Latino-Americanos daquela prestigiosa instituição. Entretanto, essa seria uma fonte de renda eventual e escassa. Para viver, ele recorria, entre outras coisas, a cascos de Coca-Cola recolhidos e levados ao supermercado, onde recebia uns centavos por garrafa. Cinco cascos davam para comprar um bife de chão, conforme me contou. Foi convidado para dar algumas palestras remuneradas, e em pouco tempo a Escola de Teatro da prestigiosa a Universidade Eali lhe ofereceu um posto de conferencista visitante. Peter Lounouds relata seu primeiro encontro com Abdias Nascimento, no Georgia-Rise em Neuavém, cidade onde fica o campus da Eali. Lá ele estava sentado, quando entrou no café. Uma figura inesquecível com porte de rei africano, fronte grande, olhos brilhantes, Achei que talvez fosse o Rastafari antes de me lembrar de que era o outono de 1969 e o líder supremo dos coptas já era um velhote, enquanto esse homem estava cheio de energia e com uma voz magistral falava em português. Ao ouvir novamente o idioma amado, meu coração batia como um tamborim da mangueira. Eu havia regressado do Recife depois de dois anos de serviço no Corpo da Paz e pela primeira vez ouvia a língua falada em público. Peter Lounouds faria a interpretação da primeira conferência de Abdias Nascimento no teatro da Universidade Eali, além de muitas outras, e ainda traduziria ao inglês, naquele ano de 1969, sua peça teatral Sortilégio, Mistério Negro. Durante o tempo em que atuou na Eali, tendo como colega o vanguardista dramaturgo Arnoldo Einstein em 325, Abdias Nascimento dava aulas e realizava atividades com alunos, incentivando-os a conceber, roteirizar e montar peças. Entre elas, a iniciativa da solitária estudante negra Pamela Jones. Ao lecionar. 323 Lounouds, 2014. 324 Nascimento, 1968, p. 49. 325 Arnoldo Einstein, 1927-2005, se descrevia como um poeta do teatro. Sua peça. Dinamite Tonite, uma sátira antiguerra, foi produzida pelo Actor Studio em 1964 e mais tarde pela Eali Repertori Teatri, que em 1969 produzia sua adaptação das metamorfoses de Ovidio. Abdias Nascimento, 209. Sobre teatro negro, ele sempre denunciava o racismo e falava da luta dos negros no Brasil. Fez questão que eles fossem conhecer uma exposição, na Galeria de Arte da Eali, de peças folclóricas brasileiras. Tratava-se, Abdias constatou com a devida indignação e protesto, de objetos rituais confiscados pela polícia brasileira nas suas invasões de repressão aos terreiros de Candomblé e Umbanda na primeira metade do século XX. Peter Lounouds o acompanhou, traduzindo, quando ele atuou como Cicerone da famosa bailarina e coreógrafa afro-americana Catherine Dunham, comentando com ela o conteúdo da mostra. À medida que atuava e seu trabalho ficava conhecido, recebia outros convites. Ainda em 1969, realizou suas primeiras exposições de pintura na The Arlen Arts Gallery e na Cript Gallery, Universidade Columbia, como também na Escola de Arte e Arquitetura da Eali. Nessa época, o psicólogo e amante da cultura brasileira Carlos Scheibe, professor de outra universidade prestigiosa, a Wesleyan intermediou uma exposição individual na Malcolm X-11. Era um centro de cultura e estudos negros criado no campus da Wesleyan como resultado das demandas derivadas do movimento Black Arts Black Power, que pressionava as universidades. A exposição teve um catálogo ilustrado 326 e foi acompanhada de conferência sobre o racismo e a luta negra no Brasil, no bojo de um convite do Instituto das Humanidades para que Abdias Nascimento participasse do Seminário Interdisciplinar a Humanidade em Revolta. Realizado ao longo do ano acadêmico de 1970, esse seminário se inspirava nas ideias expostas por Albert Camus em seu livro L'Homme Revolté. Abdias Nascimento também se inspirara em Camus para dar o título O Negro Revoltado ao livro em que reunira os anais do 1 O Congresso do Negro Brasileiro, realizado em 1950. O texto de introdução que Abdias Nascimento escrevera naqueles primeiros anos da década de 1950 trazia trechos de L'Homme Revolté, de Camus, transcritos como epígrafes de suas divisões internas. O Negro Revoltado levou longos anos para encontrar uma editora no Brasil e saiu publicado pouco antes de Abdias Nascimento embarcar para os Estados Unidos. Na interlocução com ativistas e intelectuais, ele não cansava de procurar encaminhar uma edição norte-americana do livro. Recebeu respostas positivas que nunca se concretizaram. Nesse processo, por intermédio do professor Carl Schaib, os organizadores do seminário tomaram conhecimento do trabalho de Abdias Nascimento e o convidaram para um ano como visiting fellow 327. O seminário A Humanidade em Revolta teve o intuito de abordar, considerando diversas perspectivas disciplinares, as questões emergentes naqueles anos de turbulência social e política. Reunia algumas das personalidades mais destacadas em suas respectivas áreas, entre elas o escritor Norman Mailer, o compositor John Cage, o arquiteto e urbanista Buckminster Fuller, o sociólogo Norman O. Brown, o teatrólogo e crítico Leslie Fiedler e vários outros. No 326 este e outros catálogos estão no acervo Ipeafro, sessão Museu de Arte Negra, dossiê, exposições Abdias. 327 fellow significa colega e companheiro. No contexto acadêmico, denota um pensador e pesquisador que convive e desenvolve trabalhos na instituição anfitriã. Grandes vultos que honraram o Senado 210. Contexto desse seminário, junto a esses interlocutores, Abdias Nascimento falou do racismo, da resistência negra e da rica cultura africana no Brasil. Teve oportunidade de ouvir de viva voz um testemunho direto da negociação de Getúlio Vargas, ao entrar na Segunda Guerra apoiando os aliados, no sentido de obter, como contrapartida a participação brasileira, importante no contexto estratégico do Atlântico Sul, a colaboração dos Estados Unidos na montagem de nosso setor siderúrgico. Em uma noite durante o seminário da Wesleyan, tive longa conversa com o DR. Buckminster Fuller, e ele me relatou em detalhes a missão que recebera do presidente Franklin Delano Roosevelt, de organizar um grupo de especialistas capaz de ajudar o presidente do Brasil a montar uma siderúrgica 328. A Universidade Wesleyan fica perto de Nova York, e Abdias Nascimento mantinha uma intensa atividade junto ao movimento negro, sempre falando do racismo e da luta negra no Brasil. Em 1970, realizou uma exposição na Galeria de Arte Africana, em Washington, D.C., onde constatou novamente, como vinha observando, o impacto que suas pinturas tinham sobre os negros norte-americanos. Quando eles se defrontam pela primeira vez com meus quadros, eles não entendem, mas sentem o quadro. Se esforçam por compreender, perguntam, se interessam, estudam. Já vi gente chorando em exposições de meus quadros 329. Havia em Nova York uma comunidade porto-riquenha ativista que se movimentava em torno da independência da ilha. Abdias Nascimento tinha um trânsito rico e constante junto aos hispânicos. Fez amizade com a escritora e dramaturga negra Soledad Romero e com dois intelectuais e agitadores boríquas, o escritor Alfredo Matila e o escritor e cineasta Francisco Pabon. Estes consolidavam a instalação do Centro de Estudos Porto-riquenhos no Departamento de Estudos Americanos da Universidade do Estado de Nova York, campus de Búfalo, cidade que fica no Ocidente do Estado. Ao conhecer o trabalho de Abdias Nascimento, convidaram-no para fundar a cadeira de culturas negras nas Américas. Ele chegou em 1971 e lá ficou até 1981, sendo promovido a professor titular com estabilidade. Era uma situação ideal. Ele podia falar espanhol, pois sempre tinha alguém que traduzisse para os alunos que não compreendessem o castelhano. Em Búfalo, expôs no Museu Sem Paredes e no Centro Langston Huggies, além de encenar sua peça Sortilégio. Durante os longos invernos, pintava bastante, fugindo do frio. Mas em nenhum momento se afastou do calor da militância. Mantinha e cultivava as atividades junto ao movimento negro. Molefica, azante, destacado ativista na linha do nacionalismo negro, era professor de comunicação no mesmo campus. Com o tempo, a pintura de Abdias evoluiu para além das imagens dos orixás e ícones da cultura religiosa de matriz africana no Brasil. Ao incorporar 328 discurso proferido no Senado Federal em 27 de agosto de 1997, Apudtot, 1997, N, 2, p, 164, 329 Cavalcanti, Ramos, 1976, p, 51. Abdias Nascimento 211. Abdias Nascimento participa de atividades do Mês da História Negra no Centro Comunitário Afro-Americano de Búfalo, fevereiro de 1978. Fotos. Ooford. Grandes vultos que honraram o Senado 212. Diversas referências da simbologia epistemológica africana em diversos países do continente e da diáspora. Abdias Nascimento pintava o pan-africanismo que ele vivia no ativismo, na pesquisa e na atividade docente. Os hieróglifos egípcios, o vévido vodu haitiano, os adinkra dos povos Akam da África Ocidental e assim por diante. Todos contam a história da riqueza e sofisticação da cultura africana. Abdias Nascimento, borboletas de franca. Acrílico sobre tela, 56x71cm. Búfalo, 1973. Abdias Nascimento 213. Abdias Nascimento, padê de Ezu. Acrílico sobre tela, 100x150cm. Rio de Janeiro, 1988. Grandes vultos que honraram o Senado 214. Abdias Nascimento, Oxum em êxtase. Acrílico sobre tela, 102x153cm. Búfalo, 1975. Abdias Nascimento 215. Abdias Nascimento, tema para Lea Garcia, Oxum Maré. Acrílico sobre tela, 107x153cm. Nova Iorque, 1969. Grandes vultos que honraram o Senado 216. Abdias Nascimento, Oxum. Óleo sobre tela, 40x50cm. Búfalo, 1975. Doado a Sheik Anta de Opem encontro realizado no Laboratório de Rádio Carbono durante o Encontro Alternativas para o Mundo Africano e Plenária da União Africana de Escritores. Dakar, Senegal, 1976. Abdias Nascimento 217. Abdias Nascimento, Liberdade para o Eomolu Azul no 3, Colagem, 60x75cm. Nova Iorque, 1969. Abdias Nascimento, Bahia de Sangue, Luanda. Acrílico sobre tela, 100x80cm. Rio de Janeiro, 1996. Grandes vultos que honraram o Senado 218. Abdias Nascimento, Onipotente e Imortal, no 4, Adinkra Azante. Acrílico sobre tela, 150x100cm. Rio de Janeiro, 1992. Abdias Nascimento, Sankofa no 2, Resgate, Adinkra Azante. Acrílico sobre tela, 55x40cm. Rio de Janeiro, 1992. Abdias Nascimento, 219. Abdias Nascimento, Eonjegum. Acrílico sobre tela, 153x102cm. Midletown, 1970. Abdias Nascimento, Máscara Ancestral. Acrílico sobre tela, 100x80cm. Rio de Janeiro, 1988. Grandes vultos que honraram o Senado 220. Encontros Pan-Africanos. Nessa época, organizava-se o 6º Congresso Pan-Africano, a realizar-se em Daria e Salam, na Tanzânia, em 1974. Haveria uma Conferência Preparatória Regional das Américas em Kingston, Jamaica, em 1973. Abdias Nascimento foi encaminhado para uma reunião em Washington, D.C., com o veterano C.L.R. James 330, força maior da representação da diáspora americana no Congresso. Para organizar essa representação, James tinha apoio da Embaixada da Tanzânia, cujo presidente Július Nereri se empenhava no sentido de abrir o Congresso para a participação mais ampla possível 331. C.L.R. James conhecia o trabalho de Abdias Nascimento e externou sua intenção de dedicar um dia inteiro dos 6º Congresso para discutir a situação brasileira. Com toda razão, C.L.R. James considerava o despertar da consciência do povo afro-brasileiro um fato de decisiva importância à causa pan-africana. Somos a maior nação negra fora do continente africano 332. Os preparativos, dos 6º Congresso Pan-Africano refletiam a complexa situação que resultava da independência dos estados africanos e do Caribe. Os governos de certos países se opunham à participação de ativistas de oposição, entre os quais vários pan-africanistas com trajetória sólida no movimento. Durante esses preparativos, surgiu Carlos Moori, o jovem cubano que havia procurado Abdias Nascimento anos antes em Havana e em cuja companhia ele viajaria para participar da reunião preparatória na Jamaica, onde teve a satisfação de conhecer a viúva de Marcus Garvey 333. Mas ele foi obrigado a discordar publicamente da posição do filho de Garvey, que se opunha à participação no Congresso dos Povos Nativos da Austrália, ali representados por Roberta Sikis. De acordo com Carlos Moori, Abdias Nascimento ali definiu sua visão de um pan-africanismo global, independente dos blocos ideológicos e includente da mulher no pleno sentido da palavra 334. Quanto à posição de Ami Jacques Garvey, viúva e autora de livros sobre o legado de Garvey, foi emocionante ver essa senhora, aos 83 anos e somente quatro meses antes de sua morte, concordar com Abdias Nascimento, denunciar como aberrações as posições de seu filho e ratificar o caráter mundialista do pan-africanismo definido por Marcus Garvey, assim como, 330 Cyril Lionel Robert James, 1901-1989, de Trinidade, era historiador, jornalista e teórico, social. Seu pensamento marxista era independente, refletia as questões específicas à diáspora africana e à importância da autodeterminação política dos povos. Seu estudo da Revolução do Haiti, Os Jacobinos Negros, 1938, é uma referência clássica. Ele atuou de forma destacada no 5º Congresso Pan-Africano, Manchester, 1945, 331 Silvia, 2007, 332 Nascimento, 2002 B, P, 34-35, 333 Marcus Garvey, 1887-1940, fundou e liderou o maior movimento pan-africanista de massa, 334 Carlos Moori, Abdias Nascimento e o surgimento de um pan-africanismo com tempo. Hanel Global, Prefácio, In, Nascimento, 2002 B, 24, Abdias Nascimento, 221, O novo papel que o gênero feminino estava destinado a cumprir nas tarefas libertárias desse movimento 335. Abdias Nascimento recebeu convite oficial do governo da Tanzânia para apresentar sua comunicação ao Congresso em Daréi Salam. O telegrama de confirmação lhe chegou no mesmo dia em que recebia a notícia de que a delegação da Guiana inglesa e o coordenador da região do Caribe e América do Sul, Eusico Ayana, tinham sido impedidos de viajar para a Tanzânia e excluídos do Congresso. Abdias Nascimento quase desistiu de comparecer em solidariedade a eles, opção de C, L, R, James. Mas resolveu protestar contra a inaceitável discriminação, comparecendo 336. Abdias Nascimento era o único representante, naquele Congresso, da América do Sul. Seu trabalho mostrava a longa trajetória de luta dos africanos escravizados e seus descendentes no Brasil e sua rica tradição cultural, além de, efetivamente, dedicar uma parte à evocação dos ausentes, dos silenciados e dos aprisionados. Ele criticou o neocolonialismo, o capitalismo monopolista transnacional e o socialismo científico com seu escapismo da humanidade. 335 Nascimento, 2002 A. 336 Nascimento, 2002 B. P. 34-36. Outros trechos em que relata sua participação no Congresso são da mesma fonte. Abdias Nascimento, único representante das populações afrodescendentes na América do Sul, 6º Congresso Pan-Africano, Darié Salam, Tanzânia, 1974. À esquerda, São Nujoma, representando a Suapo, o movimento de libertação da Namíbia e mais tarde presidente daquele país, 1990-2005. Grandes vultos que honraram o Senado 222. Sem cor, afirmando o socialismo comunitário africano, modelo Ujamaa e os valores tradicionais de cultura como referências para o futuro 337. O presidente do Congresso, S.R. Aboudjumbi, primeiro vice-presidente da Tanzânia, o interrompeu várias vezes alegando carência de tempo. Tendo assistido aos longos discursos de outros delegados, sem que fossem atropelados pela mesa, Abdias Nascimento não se submeteu. Outros pronunciamentos se conformavam a uma linha ideológica imposta rigidamente sobre o Congresso. A tentativa de silenciá-lo se devia ao conteúdo de sua palestra. Insisti, não abandonei a tribuna e ao microfone continuei a leitura até o final do texto preparado. Abdias Nascimento não estava sozinho. Ativistas e intelectuais ligados ao Black Arts e Black Power que compunham a delegação norte-americana o acompanhavam na opção política pelo nacionalismo negro, posição que rejeitava a submissão aos eixos hegemônicos e procurava construir caminhos autônomos de atuação política, na linha de pensamento do movimento dos países não alinhados. Entre eles estavam Val Galeward, Jeff Donaldson, Ed Spriggs e Aki Madubuti, que durante essa viagem adotou este nome. Entre este encontro e o próximo, em Dakar, em que Madubuti também participou, eles acertaram a publicação, pela Tirdle World Press, da peça Sortilégio, Mistério Negro, que Peter Lowndes havia traduzido. O livro saiu em 1978. Durante o Congresso, o embaixador da Uganda convidou os delegados da diáspora a conhecerem a fonte do rio Nilo. Abdias Nascimento acompanhou o grupo de ativistas, artistas e intelectuais que viajaram com esse fim. Com Val Galeward e outros, ele mergulhou nas nascentes do rio. Aquelas águas que alimentaram tantas antigas civilizações negras me emocionaram extremamente. Elas encharcaram a minha alma. Banhei-me nelas como num batismo primordial, como se de fato estivesse nascendo de novo. Entrei com 60 nas costas e saí fresquinho com 16, pronto para começar tudo de novo. O grupo de artistas, intelectuais e ativistas foi recebido pelo então presidente Idi Amin. Naquele momento, a opinião de muitos africanos da diáspora era que as atrocidades a ele atribuídas ainda não estavam comprovadas. Não existia a difusão imediata de imagens por internet. Muitas pessoas julgavam que as denúncias eram manipulações da imprensa ocidental neocolonialista no intuito de desestabilizar um governante africano desafiador dos padrões ocidentais e dos símbolos e resquícios do poder colonial. Lembrava-se, ainda, a carnificina perpetrada pelo próprio ocidente acusador em Vietnã, Angola, Namíbia, Moçambique e tantas outras incursões colonialistas, que esses mesmos órgãos da imprensa comercial deixavam de revelar. No ano seguinte, Idi Amin ainda seria eleito presidente da Organização da Unidade Africana. Ao saber, 337 Abdias Nascimento, Revolução Cultural e Futuro do Pan-Africanismo, APUD. Nascimento, 2002 A, P, 5091. Abdias Nascimento, 223. Que o Brasil confiscara o passaporte de Abdias Nascimento em função de seu trabalho político de combate ao racismo, o presidente mandou emitir-lhe um passaporte ugandense 338. O encontro. Alternativas para o Mundo Africano, realizado em Dakar, Senegal, em fevereiro de 1976, foi um momento de resgate e alegria para Abdias Nascimento, que, dez anos após sua exclusão da delegação brasileira ao Festival Mundial de Artes Negras, chegava a Senegal para dar sua contribuição a um certame internacional. Nele, a União dos Escritores Africanos aprovou sua constituição sob a liderança da Força Telúrica de Ogum encarnada no futuro Prêmio Nobel Nigeriano ou Olisso Inca. O encontro reunia escritores e pesquisadores de diversas áreas. Sua organização teve a contribuição dinâmica de Carlos Moori. Criou-se uma associação de pesquisadores do mundo africano sob a presidência do mestre Sheik Anta Diop, que dirigia o Laboratório de Radiocarbono do Instituto Fundamental da África Negra, IFAN. Neste encontro, que decorreu em clima construtivo, sem a interferência de poderes governamentais ou de delegações oficiais tocando suas próprias fanfarras 339, Abdias Nascimento novamente defendeu um pan-africanismo com foco nas referências culturais africanas como ferramentas para pensar o futuro e na autonomia política e econômica, não alinhada aos eixos hegemônicos. No contexto de sua exposição das formas brasileiras do racismo e resistência antirracista, ele focalizou a mulher negra como referência fundamental 340. A convivência com alguns dos mais importantes escritores africanos foi um momento de grande riqueza. Depois desse encontro, em que tive o prazer de acompanhá-lo, interpretando e dando-lhe assistência, fizemos uma breve visita a Bissau, capital da recém-independente nação de Guiné-Bissau. Nunca esquecerei o gosto com que ele se sentou em um restaurante e pediu, em um português cheio de bossa. Quero um shopping estupidamente gelado. Era o prazer de falar a própria língua após uma cansativa jornada de oito anos de comunicação intermediada. Em Bissau estava o educador Paulo Freire, que Abdias havia encontrado em Darés Salam 341. Foi um privilégio conhecê-lo, acompanhar esse reencontro e testemunhar o cuidado e carinho com que Paulo Freire conduzia sua missão educativa junto a uma juventude sedenta de aprender. Eles se reuniam ao redor de pequenas mesas ou no chão, abrindo seus livros à luz da lua, ocupados demais com a tarefa da leitura para se queixarem das precárias condições de sua escolarização. Também tivemos encontros com alguns dirigentes do governo revolucionário, inclusive o ministro da Economia Vasco Cabral, irmão de Amilcar Cabral. Nesse mesmo ano, Abdias Nascimento recebeu convite para passar um ano como professor visitante do Departamento de Línguas e Literaturas da Universidade de IFE, Nigéria, dirigido pelo professor Juan de Abimbola, Babalao, 338 Acervo IP Afro, Sessão Biografia e Produção Intelectual, dossiê, documentos pessoais. De Abdias Nascimento. O passaporte nunca foi utilizado. 339 Nascimento, 2002 A, P, 3637. 340 Abdias Nascimento, Nota Breve sobre a Mulher Negra, Nascimento, 2002 B, P, 239-254. 341 Paulo Freire, Prefácio à Poesia de Abdias Nascimento, 1983 C. Grandes Vultos que Honraram o Senado 224 Abdias Nascimento se encontra com Vasco Cabral, Ministro do Governo de Guiné-Bissau, fevereiro de 1976. Foto. Elisa Larquin Nascimento. Abdias Nascimento e Paulo Freire em Bissau, fevereiro de 1976. Foto. Elisa Larquin Nascimento. Abdias Nascimento 225. E a Autoridade sobre o Corpo Literário de Ifá. No Seminário do Corpo Docente, Abdias Nascimento enfrentou as alegações do colega Pierre Verger, renomado fotógrafo e pesquisador francês da religiosidade na Gono Brasil, que defendia as teses da democracia racial brasileira 342. Abdias Nascimento teve o apoio de seu departamento para preparar uma pequena edição em mimeógrafo de sua contribuição ao colóquio, Fórum de Pensamento do 2, o Festival Mundial de Artes e Culturas Negras e Africanas, FESTAC 77. O governo brasileiro, que já havia lhe confiscado o passaporte, tentava impedir sua participação. Originalmente, ele fora convidado pela Unesco para proferir uma palestra principal no colóquio 343. A direção do festival, que cabia ao governo nigeriano e de outros países, mudou as diretrizes do colóquio, cuja organização não estava mais a cargo da Unesco, causando profundo constrangimento ao coordenador ugandense Pius Irimu, um intelectual de conhecida integridade 344. O nome de Abdias Nascimento foi vetado a pedido do governo brasileiro, que ainda se engajou em uma campanha de desmoralização pessoal contra ele 345. O tiro saiu pela culatra. A tese de Abdias Nascimento foi a única publicada por diários nigerianos, um dos quais a publicaria como livro em versão ampliada 346. Inscrito no colóquio como observador, Abdias Nascimento distribuiu pessoalmente o trabalho, pediu a palavra e recebeu a solidariedade e apoio de intelectuais como Ooli Soinka, Ola Balogun 347, Maulana Carenga, Molefi Ka, Azante e Ron Alters 348. A delegação oficial brasileira protestou que haveria problemas entre o Brasil e a Nigéria caso o presidente do colóquio, o coronel Amadou Ali, ministro da Educação da Nigéria, lhe desse a palavra. Ali respondeu. Para a Nigéria, não há problema. O plenário do colóquio aprovou uma recomendação de que fossem investigados os fatos denunciados por Abdias Nascimento 349. As propostas e recomendações que ele apresentou nesse trabalho constituem, ainda hoje, um elenco bastante atual das questões que demandam políticas públicas de promoção da igualdade racial no Brasil 350. Logo após o Festac, Abdias Nascimento recebeu o convite do antropólogo e escritor colombiano Manuel Zapata Olivella para participar do 1 o Congresso de Cultura Negra das Américas a realizar-se em Cali em agosto de 1977. Ele já. 342 Verger, 1977, p. 217-241. 343 Carta de Maurício Glegle, diretor da Unesco, a Abdias Nascimento, 1974. Acervo. Ipeafro. Sessão tem, série Abdias Nascimento, dossiê. Correspondência. 344 Pius Irimu, 1938-1977, poeta e crítico literário ugandense que cunhou o termo oratura. Faleceu no dia da abertura do Festac. Há quem diga que as pressões de governos que comprometiam a independência do colóquio tenham contribuído à sua súbita morte. 345 Nascimento, 1981. 346 Nascimento, 1977. 347 Ola Balogun é cineasta e escritor nigeriano, autor do filme Deusa Negra, 1978, rodado. No Brasil. 348 Cientista político de renome, Ronald W. Walters, 1938-2010, era ativista pan-africanista. E especialista em assuntos da diáspora africana, professor da Universidade de Marilândia. 349 Verab Dias Nascimento, o genocídio do negro brasileiro, 1978, e sitiado em Lagos. 1981, reeditados em um único volume, O Brasil na mira do pan-africanismo, Nascimento, 2002 a.p. 65. 350 Nascimento, 2002 a.p. 197-202. Grandes vultos que honraram o Senado 226. Abdias Nascimento se dirige à Assembleia Plenária do 1 o Congresso de Cultura Negra das Américas. Cali, Colômbia, 1977. Abdias Nascimento, 227. Vinha há muito tempo trabalhando sobre o tema das relações externas do Brasil em relação à África. Desenvolvia uma pesquisa que documentava a recusa e relutância do Brasil em apoiar a descolonização dos países africanos, atrelado que estava aos interesses de Portugal, até seu gesto repentino de reconhecer Angola em 1975. A alegação de uma amizade natural do Brasil com os países africanos, com base na suposta tendência do colonizador português à miscigenação e outras teses da democracia racial, embasava uma penetração brasileira nos mercados africanos para dar conta do excedente de produção industrial não absorvida pelo mercado interno mantido sob o arrocho salarial. Nós mesmos, na Nigéria, dirigíamos um fusca amarelo de fabricação brasileira que batizamos de Oksum. Tratava-se de uma política econômica capitalista predatória, cujos resultados beneficiavam exclusivamente a elite dirigente branca minoritária. Em Cali, Abdias Nascimento documentou e denunciou essa política exterior brasileira, que caminhava para a celebração de uma aliança militar do Atlântico Sul, semelhante à OTAN, protagonizada por Brasil, Argentina e o regime racista da África do Sul 351. O trabalho constituiu um passo na longa caminhada que ele iria percorrer na campanha contra a apartheid e a favor da independência da Namíbia. Abdias Nascimento dedica parte considerável dessa tese ao tema Os povos negros e os marxistas 352. Analisa desde as considerações teóricas de Karl Marx a uma série de exemplos na praxis de relações entre teóricos, militantes e partidos marxistas de um lado e ativistas e intelectuais negros e a causa antirracista de outro. Os trabalhos de Dakar e Daré e Salam evidenciam que ele já vinha buscando referenciais teóricos autóctones, independentes dos eixos hegemônicos, para desenvolver um pensamento e uma ação em benefício da população negra. No 2 O Congresso de Cultura Negra das Américas, realizado no Panamá em 1980, Abdias Nascimento apresenta sua proposta nesse sentido. O quilombismo 353. Trata-se de uma proposta teórica para a organização nacional, reunindo princípios socialistas igualitários com as demandas dos agentes coletivos que emergiam com identidades e questões específicas. O referencial do quilombo é inclusivo e abrangente, incluindo outras referências, pois a população negra é e foi historicamente majoritária. Além disso, o quilombo acolhia todos os que resistiam à escravatura e à opressão da sociedade colonial. A tese do quilombismo se constrói simultaneamente à da afrocentricidade, que molefica a Azante lança no mesmo ano de 1980-354. Os dois ativistas, colegas da mesma universidade, participavam de seminários e debates e compartilhavam ideias. Os caminhos da elaboração das duas propostas se entrelaçam no 351 Abdias Nascimento, Etnia Afro-Brasileira e Política Internacional, Nascimento, 2002 B, P, 167-219. 352 Nascimento, 2002 B, P, 180-90. 353 Abdias Nascimento, Quilombismo. Um conceito científico emergente do processo histórico-cultural da população afro-brasileira, Apu de Nascimento, 2002 B, P, 254-295. 354 Molefica, Azante, Afrocentricity. The Theory of Social Shange, Buffalo. Amolefi Press, 1980. O texto de Abdias Nascimento sai em inglês no mesmo ano. Quilombismo, An Afro-Brasilian Political Alternative. Journal of Black Studies, V, 11, N, 2, 10, 1980, P, 141-178. Grandes vultos que honraram o Senado 228. Objetivo comum. Criar um instrumento próprio de luta e de reflexão contra o racismo e em benefício aos povos negros. O que importava a ambos os autores era localizar o ponto de partida da teoria social na experiência própria do povo cuja luta ela informa. O plenário do 2º Congresso de Cultura Negra das Américas elegeu Abdias Nascimento vice-presidente, com a missão de organizar e presidir o 3º Congresso, a realizar-se no Brasil no prazo de dois anos. Ele aceitou a tarefa, apesar de ainda estar radicado em búfalo e não dispor de uma inserção institucional no Brasil. Para ele, o movimento dos congressos de cultura negra das Américas tinha a maior relevância e merecia prioridade, conforme comenta Carlos Moury 355. Esses três congressos constituíram os primeiros eventos desse tipo na América Latina e ficarão na história dos povos dessa região como momentos marcantes em que o movimento pan-africano, com suas três vertentes agora reconciliadas, fincou novas raízes neste hemisfério. No conjunto de sua atuação internacional até 1980, Abdias Nascimento chamou a atenção do mundo para três afirmações inéditas sobre o Brasil. País de maior população negra fora da África. País de população negra majoritária oprimida por uma minoria dirigente considerada branca, versão de fato da segregação racial sustentada juridicamente. País cuja falsa imagem de harmonia racial serve aos interesses da elite minoritária na manutenção de sua hegemonia. Com base nessas teses, contribuiu à reflexão sobre o modelo ibero-americano de relações sociorraciais que mais tarde ele descreveria como versão soft da apartheid sul-africana. E lutou por um pan-africanismo global e pluralista, livre de hegemonias externas e voltado a pensar alternativas para a equidade socioeconômica e a convivência na diversidade. Trabalhistas no exílio. Durante seu afastamento do Brasil, Abdias Nascimento nunca deixou de cultivar o ideário nacionalista que o movia desde seus tempos de jovem, passando pelo ISEB e pelo PTB de João Goulart e Leonel Brizola. Um grupo de exilados políticos o convidou para servir, junto com Paulo Freire e Nelson Werneck Sodré, como patrocinador do projeto Memórias do Exílio 356. Ele mantinha contato frequente com brasileiros como o sociólogo Guerreiro Ramos, professor da 355 Carlos Moury, Abdias Nascimento e o surgimento de um pan-africanismo com tempo. Râneo Global. Prefácio, Nascimento, 2002 a.p. 2627. 356 coletânea de depoimentos de pessoas exiladas, transcritos e publicados no livro Memórias do Exílio, 1976, cujo crédito reza. Obra coletiva dirigida e coordenada por Pedro Celso Uchoa Cavalcanti e Jovelino Ramos sobre o patrocínio de Paulo Freire, Abdias Nascimento e Nelson Werneck Sodré. O patrocínio aqui se refere a um endosso do projeto no intuito de atrair-lhe atenção e dar-lhe certo peso. Abdias Nascimento foi o único patrocinador que deu entrevista, Cavalcanti. Ramos, 1976. Abdias Nascimento 229. Universidade do Sul da Califórnia, USC, em Los Angeles, dirigente do ISEB e deputado do PTB cassado pelo regime militar. Em 1977, quando Leonel Brizola e sua mulher Neusa Goulart Brizola chegaram a Nova York, o cientista político Clóvis Brigagão, ex-aluno de Guerreiro Ramos, intermediou um encontro de Abdias Nascimento com Brizola. Tive a honra de participar desse encontro no Hotel Roosevelt e lembro-me do Brizola de lápis e papel na mão, consultando anotações e fazendo cálculos. Está havendo, Abdias? O quilo do patinho está a tanto, o litro do leite vale tanto, o pão do cafezinho custa tanto. E o salário mínimo está neste valor aqui. Como é que o trabalhador vai sustentar a família? Lembro também a concentrada atenção que ele dispensava a Abdias quando este lhe falava sobre sua vida como negro no Brasil, sobre a discriminação racial e sobre a hipocrisia da sociedade brasileira, que não assumia o seu racismo. Brizola lembrava sua infância e juventude, a época em que trabalhou como ascensorista em Porto Alegre. Percebi que ele repassava mentalmente cenas e experiências de sua vida, as reconsiderava à luz da narrativa firme, dinâmica e autêntica de Abdias. E reavaliava aquelas situações, mudava sua percepção. Nada daquela atitude de muitos brasileiros diante do mesmo depoimento indignado de Abdias. Eu fui criado por uma preta que era tão querida quanto a minha mãe ou eu mamei no peito de uma negra. Brizola nos ofereceu um café com leite que ele mesmo preparou, e enquanto nós o saboreávamos eu pude sentir uma profunda identificação entre essas duas personalidades. Lembro quando Abdias começou a falar da mulher negra, tratada como coisa e feita produto de exportação na figura da mulata. Eu pensei com meus botões. Essa obrisola não vai assimilar, imagine, um gaúcho machista. Mas novamente vi a atenção e a seriedade com que ele contemplava aquelas afirmações. Nada dos risos debochados que elas provocavam em alguns homens brancos, mesmo entre os mais politizados. Ao ouvir que as mulheres negras são preteridas em postos que exijam boa aparência e que o padrão de beleza exclusivamente branco é uma forma de racismo tão grave quanto a discriminação aberta, vi Brizola receber o fato, assimilar e considerar a informação. Sobre a África, ele tinha mais familiaridade e o relato de Abdias a respeito da política exterior brasileira hipócrita e predadora o mobilizou bastante. Em outras ocasiões, tiveram oportunidade de aprofundar essas conversas. Uma delas foi uma reunião de Brizola com Abdias Nascimento e duas mulheres negras. A antropóloga Lélia Gonzalez e a antiga companheira de militância Marieta Campos Damas 357. Novamente testemunhei um dinâmico intercâmbio de inteligências agudas, em clima de respeito mútuo entre os quatro. No final de 1978, Abdias Nascimento participou do simpósio O Brasil no limiar da década dos 80, promovido pelo Instituto Latino-Americano da Universidade de Estocolmo, na Suécia, uma reunião de exilados com brasileiros. 357. Marieta Campos acompanhava o TEM, as campanhas políticas de Abdias Nascimento, e os certames da Unesco no Rio de Janeiro. Casou-se com o poeta Leon Gontran Damas, 1912-1978, cofundador do Movimento da Negritude, que a partir de 1970 era professor da Universidade O'Arden Washington, DC. Grandes vultos que honraram o Senado 230. Radicados no país, ligados ao trabalhismo. Nesse meio, Nascimento encontrou escassa simpatia por suas afirmações sobre racismo brasileiro, além daquela de Brizola e do amigo e irmão Gerardo Melo Mourão. Uma exceção foi o jornalista Arthur Poerner, que chegou a se manifestar em resposta a um dos costumeiros vetos ideológicos à posição que Abdias Nascimento advogava. Mais abertura e interesse para o assunto tinham os jovens. Um grupo deles presenteou Abdias com um disco de fado de Amália Rodrigues, que nós curtimos ao longo de décadas. Nossos agradecimentos a eles. Durante o processo organizativo do encontro de trabalhistas em Lisboa, Abdias Nascimento contribuía com textos de referência para a elaboração da quarta prioridade do partido cuja reconstrução se iniciava. Efetivamente, esse ponto foi incluído no programa lançado naquele momento. Retorno e reconstrução. Em 1978, Abdias Nascimento recebe a notícia do falecimento do irmão Orquídeo Efraim Tomás Bó. Sem passaporte, viajando com um documento norte-americano que o permitia reentrar nos Estados Unidos, ele enfrenta uma situação incerta. Mas não há dúvida. Ele irá participar da despedida a Efraim. Chegando ao Rio de Janeiro, é procurado por entidades e ativistas do movimento negro. Participamos do ato público na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo em 7 de julho e de reuniões de fundação do movimento negro unificado contra a discriminação racial em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O editor da Paz e Terra, Fernando Gasparian, publica o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, versão em português do volume editado na Nigéria contendo o trabalho apresentado ao Festac 77. Abdias Nascimento e Leonel de Moura Brizola, Nova York, 1978. Abdias Nascimento 231. No ano seguinte, a Paz e Terra publica nova versão da peça Sortilégio, escrita após a estada do autor na África 358. Recebemos, nos Estados Unidos, a ativista negra Lélia Gonzales, cuja atuação em encontros acadêmicos e políticos ajudamos a articular. Lélia e Abdias formam uma dupla fortíssima nesses certames. No Brasil, Abdias Nascimento participa ativamente da construção do Partido Democrático Trabalhista, PDT, preparando o terreno para a criação da Secretaria do Movimento Negro em 1981, em reunião com a presença de Leonel Brizola, Sebastião Rodrigues Alves e o jornalista Neiva Moreira, fundador da revista Cadernos do Terceiro Mundo e vice-presidente do partido encarregado de suas relações exteriores. O desempenho de Abdias Nascimento à frente da Secretaria do Movimento Negro do PDT, sua candidatura a deputado federal em 1982 e o incentivo às candidaturas de outros negros, como o deputado estadual José Miguel, fazem parte orgânica de um conjunto de esforços coletivos. Abdias Nascimento insiste na natureza suprapartidária do combate ao racismo e não hesita em trabalhar com outros partidos. Seu compromisso com o PDT se deriva da firmeza de Brizola no apoio ao movimento negro, indígena e de mulheres. Com apoio de Dom Paulo Evaristo Arns e dos estudantes do Grupo Negro da PUC, Abdias Nascimento cria em 1981 o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, IP Afro, como órgão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 359 e propõe uma pesquisa sobre os quilombos contemporâneos do Brasil. Em condições precárias, realiza-se a primeira pesquisa de campo das comunidades quilombos. O projeto se concebe com a orientação de levantar as necessidades dessas populações no intuito de subsidiar a formulação de políticas públicas a elas destinadas. No mesmo ano do Congresso de Panamá, 1980, sai a primeira edição de O Quilombismo em gesto corajoso do saudoso Frei Ludovico e da pioneira feminista Rose Maria Imuraro da editora Vozes. O livro provoca polêmica em função do atrelamento do pensamento político de setores do movimento negro à polarização ideológica dos campos hegemônicos. Volta à tona a velha acusação de fascista contra Abdias Nascimento. Ele continua em seu caminho. Não está disposto a perder tempo com discussões imobilizadoras. A partir de fevereiro de 1981, empenha-se na viabilização do 3 o Congresso de Cultura Negra das Américas. Tarefa nada fácil. Sua petição à Unesco recebe resposta favorável do diretor-geral Amadou Matar Mbou 360. Entretanto, na qualidade de órgão intergovernamental a Unesco só pode agir mediante encaminhamento da proposta pelo governo brasileiro. O mesmo critério vale junto à OEA. O governo brasileiro se recusa a encaminhar a petição aos órgãos de apoio que financiaram os primeiros dois congressos. Numa epopeia. 358 para uma comparação entre o texto original e a segunda versão, ver Elisa Larquinas. Cimento, o sortilégio da cor, 2003, p. 324-346. 359 em 1984, ao verificar que a PUP-SP carecia das condições de infraestrutura necessárias. Para implantar a proposta de um instituto de pesquisas com acervo bibliográfico e documental, o IP Afro se constituiu no Rio de Janeiro como associação sem fins lucrativos. 360. Todo o processo está documentado na revista Afrodiáspora, v. 1, N. 1, Jean Abar. 1983, p. 6303. Grandes vultos que honraram o Senado 232. De ofícios e encaminhamentos, discursos no Congresso Nacional e petições ao Itamaraty dos deputados José Frejade, PDTRJ, Alceu Colares, PDTRS, Pais de Andrade, PMDBC. Resolução aprovada em sessão plenária pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em Salvador. Petição da Convenção Nacional do PDT ao presidente João Figueiredo. Gestões dos deputados Raimundo Diniz, PDSC e do senador Franco Montoro, PMDBSP, junto ao Itamaraty. Moção de apoio apresentado ao Senado Federal pelo senador Henrique Santilo, PMDBGO. Encaminhamento ao ministro das Relações Exteriores Saraiva Guerreiro, de ofício do bloco parlamentar do PDT, e assim por diante, a pressão da sociedade civil se avoluma diante do silêncio implacável do Itamaraty. O deputado Pais de Andrade, PMDBC, observa que tal recusa se torna mais estranha, quando tanto se fala em reforçar o relacionamento do Brasil com os povos africanos. Ainda ontem os jornais divulgaram mensagem do presidente João Figueiredo à Conferência Internacional sobre sanções contra a África do Sul expressando a afinidade cultural, fruto da variada influência africana na formação de nosso país. O deputado Alceu Colares, PDTRS, informa à Câmara que apenas extraoficialmente se soube que ao governo brasileiro não interessa abrigar um congresso de cultura negra. Espero que manifestações como esta não sejam o comportamento de um governo racista, que seja apenas de setores racistas do governo. Abdias Nascimento preside a sessão de abertura do 3 o Congresso de Cultura Negra das Américas. São Paulo, 1982. Abdias Nascimento 233. Abdias Nascimento e o IP Afro conseguem realizar o 3 o Congresso e trazem ao Brasil, pela primeira vez, uma representação do Congresso Nacional Africano, ANC, da África do Sul, além de delegados de vários países da América Central e do Sul e do Caribe e representantes do movimento negro de vários estados do Brasil 361. Elege-se o revolucionário país de Grenada para sediar o 4 o Congresso. Com a invasão militar da ilha pelos Estados Unidos, fica abortada a continuidade dos congressos de cultura negra das Américas apesar dos esforços de seu idealizador Manoel Zapata Olivella junto aos socialistas durante o governo de François Mitterrand na França. Abdias Nascimento desenvolvia a praxis de sua teoria do quilombismo, entre outras coisas, ao participar da criação do Memorial Zumbi, uma organização nacional que reunia ativistas e entidades do movimento negro, pesquisadores e professores, historiadores como Clóvis Moura e Décio Freitas, universidades e órgãos públicos como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAM. O objetivo era implantar nas terras da República de Palmares, na Serra da Barriga, um polo de cultura de libertação. Evitar o modelo do monumento fixo e estático, fazendo com que o espaço servisse à dinâmica da busca de justiça, igualdade de oportunidade e recuperação do legado histórico e cultural da população negra e do Brasil. Uma das forças principais do Memorial Zumbi era o incomparável caboclo baiano e antropólogo Olimpio Serra, do SPAM, ao lado de Carlos Moura, Dulce Pereira, Oanda Chaze, Abigail Páscoa, Lélia González, Raimunda de Araújo, Joel Rufino dos Santos, Paulo Roberto dos Santos e muitos outros. O Memorial Zumbi promovia a proposta de desapropriação das terras de Palmares e realizava peregrinações à Serra da Barriga no dia 20 de novembro. Naquela época, a referência de libertação dos escravos no Brasil era o dia 13 de maio. O Memorial Zumbi foi, talvez, o maior responsável pela instituição da data de 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Originalmente uma proposta do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, sob a liderança do poeta Oliveira Silveira, em longo prazo ela foi vitoriosa. Hoje, em escolas, nos meios de comunicação e em calendários oficiais de estados e municípios o dia 20 de novembro consta como Dia Nacional da Consciência Negra. O fato de reunir entidades da sociedade civil e, mais tarde, um parlamentar com representantes de órgãos públicos e do setor acadêmico conferia credibilidade e peso político ao Memorial Zumbi. Sua atuação desembocou na criação da assessoria para assuntos afro-brasileiros no Ministério da Cultura, que evoluiu para a Comissão para o Centenário da Abolição da Escravatura e para a criação da Fundação Cultural Palmares. O Memorial Zumbi também era fórum de iniciativas junto às comunidades quilombos, ajudando a impulsionar a dimensão política desse fenômeno. 361 Os Anais do 3 O Congresso de Cultura Negra das Américas estão publicados em inglês e, em português na revista Afrodiáspora, n. 14, 1983-84. Grandes vultos que honraram o Senado 234. Abdias Nascimento dedicava grande empenho ao Memorial Zumbi como catalisador de várias iniciativas. Em sua atuação artística e política, ele se engajava de corpo e alma na praxis do quilombismo. Esse período de retorno e reconstrução de caminhos no Brasil com o PDT, o IP Afro e o Movimento Negro preparou o terreno para seu desempenho como deputado na legislatura de 1983 a 1987, anterior à Assembleia Constituinte, que visitamos no primeiro capítulo. Convido o leitor para acompanhar, no próximo capítulo, as outras searas de sua atuação política no Brasil, o Senado Federal e duas secretarias do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, faremos breve referência à sua continuada presença em fóruns e iniciativas internacionais. Subindo a Serra da Barriga com Mãe Hilda do Ilê Axel Ogun, na primeira peregrinação do Memorial Zumbi ao local da República de Palmares, 20 de novembro de 1980.